Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja, privilégio estar com vocês nesse tempo difícil dessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente morrendo muitas situações acontecendo ao redor do mundo e nós precisamos nesse tempo nos achegar mais a Deus e eu quero te convidar nessa noite, onde quer que você esteja, quero te convidar a adorar celebrar a vida de Deus em nós vamos louvar, vamos adorar Como descrever Como explicar O amor que vai de leste ao oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem Tu sabes quem eu sou Não há como me esconder de Ti Sempre sabe onde estou É de coração Tudo que eu disser Num hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração Vamos início novamente Como descrever Como descrever Como descrever Como me explicar Como me explicar O amor que vai de leste ao oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou É de coração tudo que eu disser Num hino de louvor a Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração, é de coração, é de coração Tudo que eu disser Num hino de louvor a Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração, mesmo assim, Senhor Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração, mesmo assim, Senhor Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Eu gosto muito dessa canção Eu cantei ela muitos anos na minha vida E eu quis trazer nesse momento de adoração novamente Diz assim Este é o meu desejo Senhor, te honra Com o meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adorar Só te adorar Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração Toda a minha alma Toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim, Senhor Esse é o meu desejo Senhor, te honra Com o meu coração Te adorar Te adorar, Senhor Tudo que há em mim Te dá louvor Só te adorar Só te adorar Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim 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 A minha alma suspira E desfalece Pelos teus átios O pardal encontrou casa E andorinha Ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Bem-aventurado Aqueles que habitam Aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia Senhor Nos teus átrios Vale mais que mil O pardal encontrou O pardal encontrou O pardal encontrou casa E andorinha Ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Pois o Senhor É sol e escudo Da graça e glória Não Não negará Bem algum Aos que vivem Corretamente O pardal encontrou O pardal encontrou Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares E Deus meu Ah, o Senhor é tudo Tudo pra nós Tudo pra nós Eu quero te convidar a orar A orar nesse momento A render o seu coração ao Senhor Porque Ele é tudo Tudo, tudo pra nós Tudo Sem Deus eu não sou nada Sem Deus você não é nada Então vamos orar Pai, muito obrigado Tu és maravilhoso Senhor Tu és poderoso Tu és tudo, tudo pra nós Tudo, Senhor Que alegria te louvar Que alegria te adorar Presença gloriosa do teu Espírito Como é bom te louvar, Senhor Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Eu oro pra que todas as pessoas Sejam alcançadas pelo teu favor Por tua misericórdia Por tua graça Que todos sejam visitados, Pai Pela presença do teu Espírito Santo Onde a tristeza Pai, possa dar lugar Para a alegria Aonde, Pai A guerra Que possa abrir espaço Para a paz E eu oro Eu oro nessa noite Pedindo pra que o Senhor Visite Cada coração Trazendo paz Trazendo paz Eu encontrei Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Quero fazer um convite Muito especial A você Quero te convidar A fazer parte De um sonho E de uma história E de um projeto lindíssimo Que é exatamente A plantação Dessa nova igreja Aqui na região da Paulista Nós como igreja Estamos Na rua Augusta Número 2283 Com a Alameda Franca 1109 Fica bem na esquina Uma região muito, muito Muito especial Porque ali Passa a gente do mundo inteiro E o pastor Eli Desde sempre Tem compartilhado O seu coração O que ele quer fazer Daquele espaço Um lugar Onde possa Proclamar O nome de Jesus De diversas formas Lá nós teremos um café Teremos um co-working Um espaço de eventos Em cima E também a nossa igreja Então nesse lugar Vai ser uma esquina Onde vai proclamar esperança Às vezes com um cafezinho Às vezes a pessoa trabalhando Ali numa unidade de trabalho No co-working Ou fazendo um evento A gente acredita que A esperança Ela pode ser A esperança que é Jesus Pode ser comunicada De diversas formas Então Enquanto eu estou falando As imagens estão sendo Estão sendo mostradas A todos vocês Eu quero te convidar A fazer parte desse sonho Desse projeto Existe um QR Code A conta da nossa igreja também Faça parte desse sonho Faça parte desse projeto Oferta de zime Dê uma oferta especial Para que nós possamos Para que a gente possa Concluir o mais rápido possível Esse projeto Para que muitas pessoas Sejam alcançadas Nesse lugar também Assim como está sendo Alcançada pela internet Mas a gente acredita Fiquem todos na paz Deus abençoe Eu quero Nesse encontro De redenção Ser muito grato a Deus Por você estar perto de nós E a razão de você estar perto de nós Não é só Você estar aí Na TV Redenção Não é só essa razão Mas é Porque o Espírito de Deus O próprio Deus Está conosco Está com você Aí onde você está Com a sua família E é um privilégio Ter você perto de nós Através desse canal Onde a gente tem podido conversar E eu já tenho falado Para você se comunicar com a gente Né? Nós estamos preparando Não só o lugar que você viu Para que você possa ser acolhido Mas estamos preparando projetos Que possam falar com a nossa cidade E eu sei que você Quer e pode fazer parte disso Um dos projetos Que estamos trabalhando carinhosamente É o projeto Redenção Então Fica a minha palavra De nós podermos estar perto Mais perto Mais perto Uns dos outros Então Use os nossos canais De comunicação aí Para entrar em contato Para falar conosco E com certeza Nós vamos Responder ao teu chamado E falar com você também Que Deus abençoe A sua vida A sua família A sua jornada No meio de dias Tão difíceis Como esses dias Que nós temos vivido O texto que nós vamos ler hoje Fala de um período Bastante difícil Para Israel O reino da Síria Está em alta E a Síria foi Destruindo os reinos Menores Ao seu Ao seu redor E Israel Agora era O Judá Especificamente Era o seu alvo As dez tribos De Israel Já haviam sido Exiladas Pelos assírios E agora Sobra o reino De Judá Que tem Como rei O rei Ezequias Eu queria convidar você Para ler o texto Que está aí Grafado Para você poder Acompanhar Que está em Segunda Reis Capítulo 18 Versículos de número 5 a 7 Confiou no Senhor Deus de Israel De maneira que Depois dele Não houve Seu semelhante Entre todos Os reis de Israel Nem entre Os que foram Antes dele Porque se apegou Ao Senhor Não deixou De segui-lo E guardou Os mandamentos Que o Senhor Ordenara a Moisés Assim foi o Senhor Com ele Para onde quer Que saía Lograva bom êxito Rebelou-se Contra o rei da Síria E não O serviu Esse é um relato De um momento Caótico Que Israel Especificamente A tribo de Judá O Israel Restante Sofreu Seus exércitos Estão dizimados Lentamente O rei da Síria Vai invadir Todas as cidades De Judá Até restar Somente Jerusalém Para ser invadida E Quando O rei Ezequias Se torna rei Ele Ele procura Guiar os seus passos Guiar a sua vida Com uma confiança Absoluta Em Deus Uma confiança Que a Bíblia Destaca Como uma confiança Que Que não existiu Antes dele Nem depois dele Uma confiança Também em Deus E o que é que nos faz É olharmos Para Para esse texto De uma forma Tão especial Eu queria Pensar com você Sobre a confiança Que muda o mundo A confiança Que muda o mundo Quando Ezequias Se torna rei A Síria É muito mais poderosa Que Judá Judá É Uma série De fatos Foram acontecendo Após O reino davídico As dez tribos Se separaram De Judá E de Benjamim E essas dez tribos Contra essas duas tribos Lutam Entre si Durante Muito Muito tempo Do reinado E vão se enfraquecendo Os reinos em volta Também lutam E Até o ponto Que vai surgir O primeiro Grande império Que é o império Assírio E o império Assírio Vem para essa região Jordânica E Conquista Toda essa região Toda essa região E Ezequias Então está diante De um reino pequeno Um reino frágil E um reino Que sofreu também Diversas Escolhas Erradas Feitas pelos reis Anteriores Que não foram Não só não foram Fieis a Deus Mas também não foram Bons reis Para com o seu povo Então A bíblia diz Que há um destaque Na vida desse homem No meio de um caos De uma situação Conflituosa Muito difícil Onde O reino Do qual ele é rei Está para cair E a gente sabe Pela história Que enquanto ele for rei De Judá Nunca Judá Vai passar Ao domínio Assírio O texto diz Que o segredo Desse homem Era a confiança Não que ele possuía Em si mesmo Mas a confiança Em Deus Nós estamos vivendo Dias Em que Estamos vivendo Um tempo De grandes conflitos Em que as diferenças Entre grandes nações Nações poderosas E ricas E as nações Mais pobres Entre Pessoas mais pobres E pessoas mais ricas Nós podemos ver As diferenças Entre os povos Mas podemos ver As diferenças Entre as pessoas E a sua situação Socioeconômica Podemos ver A pandemia Invadindo Os países E causando um dano Uma devastação Terrível E nesse tempo Como é que eu e você Podemos aprender O que é confiar Em Deus E confiar em Deus De uma tal forma Que o nosso mundo Possa ser mudado Em primeiro lugar A confiança Que esse homem Manifestou em Deus Que está descrito Nas escrituras Para o nosso ensino É uma confiança Que se manifesta Pelo apego Que ele tinha Para com Deus Quando a gente Pensa nisso Eu acho que Uma boa comparação Poderia ser O apego De uma criança Com sua mãe Com seu pai Um apego Que faz com que Essa criança Confie Totalmente No seu pai E na sua mãe E porque ela confia Totalmente No seu pai Porque ela confia Totalmente Na sua mãe Porque seu pai E sua mãe Vivem de forma Sacrificial Por elas Acordam Quando ela Grita A noite Pedindo por socorro Mesmo que Por causa De um simples sonho Acordam Quando ela está Doente Com febre Cuidam dela De dia e de noite Vigiam Estão sempre Olhando Para o seu crescimento E para o seu bem estar Acima de todas as coisas Para a sua educação Então a criança Ela confia No seu pai E na sua mãe Porque eles Olham por ela E essa criança Se apega A seu pai E sua mãe E uma das maiores perdas E um dos maiores Medos Que uma criança Passa É o medo De perder Os seus pais Por quê? Porque ela está Apegada Aos seus pais E Esse apego Que as crianças Têm Que os filhos Têm com os pais As faz Enfrentar As crises Há momentos Em que as crianças Dizem Eu não vou conseguir Vai ficar muito difícil Para mim E basta que seu papai E sua mamãe Sentem com o filhinho Com a filhinha Conversem com ela E digam Nós confiamos em você Nós estamos com você E aquela criança Que estava vivendo Uma crise De achar Que não poderia Voltar para a escola E estudar Volta a estudar E é bem sucedida O medo As crianças Elas são acometidas Por medo Assim como os adultos E Todas essas comparações Que eu estou fazendo De como as crianças Se apegam aos seus pais Nos servem Para exatamente pensar Como vamos enfrentar As nossas crises Como vamos enfrentar Nossos medos Basta que o papai A mamãe Entrem No quarto Da criança No lugar Onde a criança Está dormindo E o medo Desaparece Porque elas estão Acompanhadas Agora por seu pai E por sua mãe E essa Confiança De que seu papai E sua mamãe Cuidam delas As fazem dormir Tranquilamente As incertezas Quando as crianças Estão diante De incertezas Elas ficam De fato Impacientes Incertas Elas pensam Que o mundo Vai acabar Mas basta Uma palavra De seus pais E diante Das incertezas Elas vão enfrentar Diante Da fraqueza Quando elas Não conseguem De fato Resolver um problema Grave Aos seus olhos Porque são fracos Porque são fracos Para esse problema Na sua escola Então seus pais Vão ao seu encontro Dos seus inimigos Mesmo Inimigos naturais Como a enfermidade E outras tantas coisas Basta que Que os seus pais Que o seu pai E sua mãe Se aproximem Então Aquele medo Aquele desconforto Aquela incerteza Aquele terror É tomado É substituído Por uma confiança E uma alegria instantânea A Bíblia diz Que Ezequias Se apegou A Deus E eu e você Somos convidados Nesse tempo Tão difícil Tempo em que O nosso mundo Precisa ser mudado A nos apegarmos Plenamente A Deus Quando Ezequias Se apegou A Deus Ele se apegou A Deus Diante da destruição Do seu próprio mundo O mundo Que Ezequias Concebia Ia deixar de existir Por quê? Porque a Síria Tinha um domínio Muito selvagem Eles invadiam Um território Pegavam os habitantes Daquele território E o mandavam Para um outro Território conquistado E substituíam As pessoas Para então fazerem O que? Uma dissolução Cultural Para que as pessoas Aprendessem A língua síria E então Se tornassem Súditos Do império Assírio O mundo De Ezequias Ia ser destruído E Ele tinha que lutar Contra isso E ele só tinha Uma confiança Que podia De fato Sustentá-lo Nesse momento Deus Há um momento Em que o rei Da Síria Envia Um dos seus Emissários No portão Na porta De Jerusalém Dos muros De Jerusalém Para dizer Quem é O Deus Quem é Que Ezequias Que quer Que vocês Acreditem Que ele pode Enfrentar O rei da Síria E nesses momentos Tão difíceis Onde parece Que a destruição É mais forte Do que nós Não sei se você Já passou um momento Você que está me ouvindo Nessa meditação Em que parece Que aquilo que você É capaz de construir As circunstâncias Elas são mais poderosas Do que você Para destruir E a destruição Parece ser mais forte Do que você Sabe O mundo de Ezequias Ia deixar de existir E ele confiou Em Deus E se apegou A Deus Para que esse mundo Daquilo que ele cria E daquilo que ele esperava Da sua esperança Pudesse continuar vivo Pela graça de Deus A cidade Que Ezequias conhecia Ia deixar de existir Nós temos visto Situações muito difíceis No nosso país Nós temos visto Pessoas negando De fato Que existe Uma pandemia Houve muitas pessoas Questionando Sobre a Abrangência Dessa pandemia E o que ela É capaz de fazer Mas eu espero Que você já tenha visto Que essa pandemia Ela é mortal Para muitas pessoas Nós não Temos controle A medicina Não tem total conhecimento Mas já há um conhecimento Que é Dos nossos avós Dos nossos tataravós Que as vacinas salvam Por isso Recomendo a você Que se vacine Mas recomendo Mais ainda Que você se apegue Em Deus Porque nós temos visto Uma coisa muito terrível Nas nossas cidades O desamparo De muitas pessoas Morrendo sem ar Por causa Da covid E por causa Da falta De estrutura Do nosso estado Para cuidar Das necessidades Do nosso povo Tudo isso Nos assusta E nós começamos A pensar Como é que o mundo Pode ser mudado E eu quero te dizer Uma coisa Muito louca Nesse tempo E louca Porque o evangelho É louco Eu quero te dizer Que não é só a política Que pode mudar O nosso mundo E mudar A nossa cidade Eu e você Somos chamados A nos apegarmos A Deus Para sermos Instrumentos De transformação Na cidade Para aqueles Que sofrem Para os que estão A margem Para os velhinhos Porque Deus Está conosco Essa é só a razão Por que nós podemos Ser instrumentos De transformação E as grandes Transformações No mundo Têm acontecido Através de Pessoas comuns Como eu e você Que podemos Desenvolver Nossa missão Como Gente Que serve a Deus E que anda com Deus Para mudar a cidade Uma das lutas Que Ezequias Vai ter que enfrentar É contra a destruição Da sua própria fé Aquele enviado Que chega na porta Da cidade No muro De Jerusalém Na muralha De Jerusalém Ele vai fazer A seguinte pergunta Quem é o Deus Que pode livrar Vocês da minha mão É muito duro Quando eu leio Esse texto Porque eu observo Que todas as cidades Foram conquistadas As principais cidades Só restou Jerusalém Provavelmente Todo o povo Se agrupou Em Jerusalém Tentando se livrar Do rei Da Síria Ou seja O estrago Que o império Da Síria Fez Em Israel Em Judá Em Judá Em Benjamim É gigantesco E a pergunta Que é feita Nesse momento É quem é o Deus De vocês Nem sempre Pessoas que caminham Com Deus Conseguem Manter-se caminhando Com Deus Elas se desapegam Em algum momento Porque as circunstâncias São muito difíceis Porque os reveses São muito difíceis Porque as coisas Não andaram Como deveriam andar E as pessoas Elas começam a Passar por um caminho Que a destruição Da sua fé Da sua confiança Em Deus Se faz Porque as circunstâncias Não foram favoráveis Mas não é isso Que o texto diz O texto diz Que Ezequiel Se apegou a Deus De uma tal maneira Que Ele viu A conservação Da sua fé E como nós sabemos Historicamente Nunca A Síria Conquistou Jerusalém Porque Deus Estava com Ezequias Mas A relação De Ezequias Seu relacionamento Com Deus O que eu acho Mais interessante É que esse apego A Deus Elevou A relação Que Ezequias Tinha Para com Deus A um outro patamar Que não existia antes Porque Deus Passou a ser O mais importante Ele dizia Pelas ruas De Jerusalém Confie em Deus Ele vai guardar O seu povo Nenhum reino Antes Teve que usar Essas expressões Com tal Intensidade Davi era um guerreiro Um conquistador Salomão Era um rei sábio E muito poderoso Porque sucedeu Davi Eles não precisaram Confiar Eles precisaram Confiar em Deus Mas eles também Podiam confiar Em outra Em outras Em armamento Em outras Coisas que os rodearam Josafat Tinha um exército De mais de um milhão De homens Ele podia confiar Em Deus Mas podia confiar No seu exército Também Ezequias só pode Confiar em Deus E ele se apegou A Deus De uma tal forma Que ele aprendeu A confiar em Deus Absolutamente E entendeu Que a última palavra Vem de Deus E é isso que ele ensinou Para o seu povo A última palavra Vem de Deus Quero dizer para você Que está me ouvindo Nessa mensagem Nessa meditação E que recebeu Um diagnóstico terrível Para a sua enfermidade Quero te dizer Que a sua vida Pertence a Deus Se Deus permitir Você vai viver Mesmo que o médico Diga que não vai E você já sabe Que a minha opinião É ouvir a classe médica Sem dúvida nenhuma Ouvir a ciência Mas o que eu estou dizendo Hoje é que Deus Está acima de tudo E ele pode tudo E quando ele quiser Curar alguém Salvar alguém Ele vai salvar Porque a última palavra Vem dele Crer nisso A situação De Judá Era um caos Mas quando a gente Se apega a Deus Uma das coisas Que a gente aprende É que Deus Recria a nossa história No meio do caos Então se hoje Você está se sentindo Aí na sua casa De uma forma caótica Creia que Deus Recria a sua vida No meio do caos Por quê? Porque o amor de Deus É que pode tornar Novas todas as coisas E Ezequias aprendeu isso Na sua maneira Como ele se apegou a Deus Ele se apegou a Deus Diz o texto De forma que Confiou em Deus E se apegou a Deus E diz o texto E não deixou De segui-lo A segunda coisa Que eu quero te dizer Sobre essa confiança Que muda o mundo É que a vida desse homem Manifesta uma fiel perseverança No cenário De destruição Onde ele estava De violência Que era a maneira Como os assírios Conquistavam De dissolução Da sociedade Do exílio Das tribos de Israel Onde agora Judá era um grupo pequeno De homens Muito menor Do que o nosso país Muito menor Do que Com certeza A cidade de São Paulo Um grupo pequeno Ele era um rei fraco Diante De tudo que já tinha acontecido Na nação De Israel Mas a disposição De Ezequias Era diferente E essa disposição Dele era Não deixar De seguir a Deus O que é Seguir alguém Quando você Pretende seguir alguém Você precisa Manter Essa pessoa Na sua frente Você precisa Se esforçar Para acompanhá-la Onde quer Que ela vá E você De certa forma Precisa ter A mesma cadência Que ela Se você estiver Seguindo Andando Correndo Pedalando Nadando De que forma Você for Você precisa Ter um procedimento Parecido com esse Para seguir alguém A Bíblia diz Que não houve Uma ocasião Ou seja Em momento algum Ele deixou De seguir a Deus E eu queria Te convidar Nesse momento Entender que Deus Está ao seu redor De que a sua manifestação Está na sua vida E que Deus deseja Que você o siga Que você ande com ele Que você caminhe com ele Que você Vá ao lado dele Em tudo que você fizer Ele nunca se esqueceu dele Em momento algum Ezequias deixou De confiar em Deus Diz o texto Das escrituras Em que ele se apegou A Deus De tal maneira Em que ele Fielmente Perseverou Em estar ao lado De Deus Em qualquer circunstância Ele prosseguiu Dessa maneira Nos caminhos De fé Que ele trilhou Ensinando Seu povo A continuar Confiando em Deus Quando as circunstâncias Ao redor Eram muito difíceis Quando Reconstruir Ou continuar lutando Contra a dominação A Síria Parecia ser impossível Era um caminho de fé Ele precisava Caminhar com fé E eu e você Somos chamados A uma vida de fé Não Seguir a Deus Perseverar Em seguir a Deus É viver uma vida de fé Em que O que ele tem Reservado Pra mim E pra você É que nos guia E há momentos Em que não há caminhos Em que A expectativa Nossa é ouvir Novas notícias Mas se você Segue a Deus A sua expectativa É o que Deus Tem preparado Pra você A sua confiança De que ele reina E de que ele pode Há momentos Em que não havia Esperança Toda esperança Que Ezequias Pudesse ter Havia se dissipado Há um momento Em que O exército dele Não tem condição Alguma De enfrentar os assírios E a Bíblia diz Que Deus Vai enviar Uma praga Contra os assírios E eles não Vão conseguir Invadir Não vão conseguir Invadir Jerusalém De forma nenhuma A mão do Senhor Vai Estará Contra eles E A Bíblia diz Que Dessa maneira Como ele foi Fiel Perseverante Em seguir a Deus Deus andou Com ele Deus foi Com ele Em tudo Que ele fez E quando a Bíblia Usa a expressão Que Deus foi Com ele Nós podemos Entender Que tudo Que ele fez Passou a ser Uma ação Divina Uma ação De Deus Como ele estava Apegado a Deus Andando com Deus Ele começou A tudo que ele fazia Deus estava Fazendo com ele Onde quer que ele fosse Não havia um lugar Onde Deus Não estivesse Em tudo Que ele desejou Em todos Os seus planos E acima de tudo Quando ele precisou De refúgio De abrigo Deus foi pra ele O abrigo E a segurança Que ele precisava Quero te dizer Que eu e você Somos convidados Nesse momento A cantar uma canção No meio dos nossos Sofrimentos E das nossas lutas Uma canção Que está sendo Ouvida por Deus Que está sendo Observada por Deus E que de verdade Será atendida por Deus Pelo seu amor Mas eu e você Somos convidados A fielmente Perseverarmos Em confiar em Deus Absolutamente Por fim O texto nos diz Sobre Duas Das Duas Das Das direções Que moveram O coração De Ezequias A palavra E o coração Diz o texto Que ele se apegou A palavra A lei Ao mandamento As ordens Que Deus deu a Moisés E quando ele diz isso Faz referência As escrituras E Talvez você Que está me ouvindo Conhece muito Das escrituras Já leu Algumas vezes Talvez você Seja de uma igreja Ou Foi de uma igreja E E cresceu Lendo a Bíblia Ou ouvindo Mensagens da Bíblia Talvez você Seja alguém Que assiste Mensagens Na TV Na internet E tem um conhecimento Relativamente Grande Sobre as escrituras Mas eu queria te dizer Uma coisa Muito importante É que Quando o texto Fala sobre o apego Que Ezequias Tinha Para com Deus E com as escrituras Eu quero dizer Que essas escrituras Que são a palavra De Deus Aquilo que Deus diz Estavam no coração Estavam no coração Dele E não simplesmente Como normas Externas Só A palavra De Deus Que penetra O coração Humano E é aceito No coração Pode gerar Uma conversão Uma mudança De rumos E de caminhos É o momento Em que nós Entregamos Tudo A Deus E podemos dizer Guardo no coração As tuas palavras Para eu não errar Não pecar Contra ti É quando a palavra De Deus Entra no coração É que surgem Dimensões Novas Da religião Da espiritualidade Há uma dimensão E eu estou usando A palavra religião Como do verbo Relígio Religale De ligar novamente Existe uma dimensão Mera do conhecimento E você pode Manter essa dimensão Que é Ter um conhecimento Sobre as coisas de Deus Mas manter esse conhecimento Como algo Que pode guiar você Guiar de uma forma Filosófica Você pode Filosoficamente Estar convencido De que o universo Foi criado Por um ser supremo Mas isso pode Não mudar De forma nenhuma A sua vida Você pode até Acreditar na pessoa De Jesus Nos ensinos dele Você pode até Acreditar De fato Que a fé Cristã Ela pode mudar O mundo Socialmente Se ela for Vivida Mas você pode Ser um possuidor De uma crença Superficial Guardar Segundo o texto É ter no coração Ter no coração É ter Dentro de nós Na sede Da nossa vontade Das nossas emoções Uma relação Profunda Com o que Deus Diz Para nós Não com o que Deus diz Para outras pessoas Mas entender Que Deus Diz Para nós Quando eu compreendo Que Jesus morreu Por Eli Moreira Que a razão De Jesus Ter sido crucificado Foi Eli Moreira Não foi o mundo Mas fui eu Quando eu digo isso E eu reconheço isso Eu compreendo Que Deus me amou E a Bíblia diz Que em tudo Que Ezequias fez Ele foi bem sucedido Existe uma religião Nos nossos dias Prometendo sucesso Dizendo para as pessoas Que elas vão ser Bem sucedidas Que tudo que elas Fizerem Vai prosperar E o texto Nos diz Que Ezequias Foi bem sucedido Aonde que Ele ia Para onde Ele saía E o texto Nos diz Algumas coisas Que nos explicam De verdade O que é Ser bem sucedido O que é Prosperar Para com Deus Primeiro lugar Nesse momento Já deve ter Ficado claro Para você Que a palavra E o coração A palavra No coração A palavra De Deus No nosso coração Ela é De fato O sucesso Da vida De um homem É quando De verdade A fé Não é mais Algo Só de raciocínio Fruto de Uma filosofia Mas é de verdade Um estilo de vida Uma maneira De ser Onde Deus Está agindo Na nossa vida Já não é mais Uma mera Relação Superficial Mas a fé É uma maneira De você caminhar No seu coração Para com Deus Quando isso acontece E você é bem sucedido Deus passa a ser visto Em tudo Deus está em tudo Deus não está Simplesmente Nas circunstâncias Difíceis Ou fáceis Da vida Ele está em tudo Porque Ele está Com você Ele é Deus Conosco Ele anda Com você E Ele cuida De você Deus Passa a ser visto Em tudo Em suas lutas Há momentos Em que Quando a gente Está lutando muito E nós estamos Vivendo como brasileiros Dias muito difíceis É muito difícil As pessoas Estão doentes Esses dias Eu estava falando Com uma pessoa Da redenção Perguntando Como eles estavam Como estava A família deles E essa pessoa Estava me dizendo Olha Lá na minha região As pessoas estão doentes É muito difícil É muito difícil Ficar em paz Quando as pessoas Que você ama Estão doentes É muito difícil A gente estar em paz Quando a gente Está enfrentando Um momento De muita turbulência De muitas lutas Como é que a gente Pode ficar em paz Como é que você Pode encontrar paz Como é que você Pode ser bem sucedido Como o texto diz Quando Ezequias Está vivendo No meio De um mundo Em conflito Eu quero te dizer Que porque Deus Está com você E porque você Está apegado a Ele Você pode encontrar paz No meio das suas lutas E é isso que o texto Nos diz E diz o texto No verso de número 7 Especificamente Diz o texto o seguinte O Senhor foi com ele De tal maneira Para onde quer que ele saia Ele obteve bom êxito Que ele se rebelou Contra o rei da Síria E não o serviu Nenhum rei Que deixou de servir O rei da Síria Sobreviveu Naquela região Essa é a mensagem Que o emissário Do rei da Síria Manda Nos muros Nas portas Nos portões Dos muros De Jerusalém Quem são vocês Para se rebelarem Contra o rei da Síria Quem são vocês Para lutarem contra ele E eu queria dizer Que ser bem sucedido É ser liberto Da escravidão É muito difícil A gente ser liberto Da escravidão Porque a escravidão É uma maneira de viver Quem é escravo Não sabe como é ser livre E nós temos Uma tendência Como seres humanos Pecadores Que nós somos Errados De sempre nos perdermos Do caminho De nos afastarmos De novamente Ficarmos escravizados Não quero dizer Que esse tempo De pandemia De isolamento É o melhor tempo Do mundo É o momento Mais fácil Da nossa vida Mas eu ouvi Muitas promessas Ouvi muita gente Dizendo muitas coisas Através de lives Através de pensamentos Sobre o que haveria De mudar A nossa vida mudou A gente está vivendo Preso hoje Sem poder ir Para todos os lugares Com a liberdade Que nós tínhamos antes No mundo inteiro Mas a pergunta é Você é livre Você encontrou liberdade Você pode encontrar Um novo caminho Para a sua vida Porque há liberdade Em Deus A Bíblia diz Que Jesus veio Para produzir liberdade Não escravidão religiosa Mas liberdade Liberdade Para a sua alma Ser bem sucedido É ser livre É não continuar Vivendo debaixo De uma escravidão Onde você Promete Que vai se libertar Mas novamente Volta A tornar-se Um escravo Dos seus caminhos De suas escolhas Ser bem sucedido É ser livre Eu e você Somos convidados Por Deus A sermos livres Na pessoa De Jesus Nunca mais Vão ser escravos Nunca mais Vão ser dominados Pelo medo Quando o texto Nos fala Sobre esse apego A Deus Eu queria te fazer Uma pergunta Você é uma pessoa Apegada a Deus Você que está me ouvindo Você é uma pessoa Que tem confiado Em Deus Entregue a sua vida A Ele Você é uma pessoa Que confia nele Mesmo De todo o seu coração Como diz o texto E o está seguindo A despeito Das circunstâncias Mesmo diante Da sua fraqueza A palavra dele Penetrou seu coração Não está só Na sua razão Mas foi mais fundo Não é só Um estilo De camiseta De boné Que você usa Se você sente Que há uma destruição Na sua fé Na sua espiritualidade Eu quero me convidar E convidar você A confiar em Deus Confiar em Deus Para que Ele mude O nosso mundo E eu sinto Que o nosso mundo Precisa de muitas mudanças Mas essas mudanças Podem acontecer agora Aqui Nesse exato momento Que você está Assistindo esse vídeo Voltando O seu coração Para Deus Buscando sua ajuda E seu amparo E é isso Que eu quero fazer Nesse momento Junto com você Clamar a Deus E eu convido A orar comigo Deus Confiar em Ti Senhor Deus É o desafio De uma vida inteira Quantas vezes Nós nos sentimos Pessoas que confiam em Ti Quantas vezes Nós nos sentimos Pessoas que dependem De Ti E nós dependemos De tantas coisas Ao nosso redor E não de Ti Pai Que cada pessoa Que está ouvindo Essa mensagem E está dizendo Amém Assim seja Para essa oração Que o Senhor Seja com ele Pai Com ela Para que eles possam Para que nós Possamos nos apegar A Ti De verdade Por quem o Senhor é E não porque o Senhor Vai nos favorecer Nos apegar a Ti Por causa Do Teu imenso amor Que agora habita em nós E retorna a Ti Muda a nossa sorte Senhor Muda a direção Da nossa vida Muda o nosso mundo Pai Enquanto nós Depositamos Toda a nossa confiança No Senhor Em nome de Jesus É que nós oramos E agora que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus O Pai E as consolações Do Espírito Santo Venham sobre vocês De tal maneira Que vocês confiem A vida de vocês Inteiramente a Deus Hoje E para todos sempre Amém Quero De fato Esperar em Deus Desejar Que possamos Estar próximos E que você Possa confiar A sua vida A Deus Durante essa semana Que você possa Se apegar a Ele E que você Possa observar A ação Sobrenatural De Deus Sobre a sua vida Através do seu amor Por você Na sua jornada Nesses dias Tão difíceis Deus a abençoe Deus o abençoe Seja uma semana Abençoada Que possamos nos ver Em breve Aqui no nosso canal Da Redenção TV Fiquem com Deus